Enquanto você prometer e eu acreditar Serão só manhãs, um dia ao meio tom Enquanto você prometer e eu acreditar Serão só manhãs, um dia ao meio tom E a noite de manhã quando você acordar E quiser saber de mim, não adianta Não adianta não E como já diziam, não adianta Vir com o Guaraná que eu quero é chocolate É assim, vê se aprende e gosta mais de mim Enquanto você prometer e eu acreditar Serão só manhãs, um dia ao meio tom Enquanto você prometer e eu acreditar Serão só manhãs, um dia ao meio tom Enquanto você prometer e eu acreditar Serão só manhãs, um dia ao meio tom E amanhã de manhã quando você acordar E quiser saber de mim, não adianta Não adianta não E como já diziam, não adianta Vir com o Guaraná que eu quero é chocolate É assim, vê se aprende e gosta mais de mim Enquanto você prometer e eu acreditar Serão só manhãs, um dia ao meio tom Serão só manhãs, um dia ao meio tom Serão só manhãs, um dia ao meio tom E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí